Fala galera, tudo certo? Muito bem, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre confluências, eu sei que cada trader tem o seu próprio setup, tem a sua própria maneira de operar, mas essa sequência de vídeos gratuitos aqui, não vi ali nada, não serve por si só como planejamento ou estratégia de trading operacional, mas são ferramentas que eu acredito que vão adicionar no seu pool de ferramentas que você já utiliza para melhorar a sua performance no mercado financeiro, principalmente para traders, especuladores de swing trade ou day trade. Muito bem, vamos lá, vamos falar de confluência, eu escolhi aqui o gráfico do mini dólar para falar sobre confluências e eu escolhi também o tempo de 30 minutos, cada candle aqui tem 30 minutos para se fechar e houve uma situação onde eu consegui mensurar esta simetria com esta, com este movimento ou simetria, seja lá o nome que vocês preferirem, certo? E eu projetei a partir desse cara aqui, certo? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar um conhecimento de Fibonacci, mas que não necessariamente vocês precisam utilizar, mas houve sim um movimento harmônico chamado Bad Pattern, quem quiser saber mais sobre o movimento, eu vou deixar um link na descrição, certo? Onde o ativo faz uma retração de 50% como vocês estão vendo, certo? E vai buscar o 88,6, né? Quem gosta do trabalho do Scott Carney sabe do que eu estou falando. Este é um padrão conhecidíssimo chamado Bad Pattern, vou colocar aqui para vocês só por curiosidade e nesse caso de compra, certo? Então eu vou deixar aqui embaixo para vocês pesquisarem, tem inúmeras, inúmeras, inúmeras literaturas e também vídeos no YouTube para vocês brincarem aqui de entenderem este, este, este carinha chamado Bad Pattern. Legal! Para quem não está familiarizado é basicamente uma pernada de alta com uma retração de 50%, uma retração até o topo anterior, neste caso, e aí a sua projeção bate no 88,6 e aqui é o ponto de compra. Legal! Mas eu não quero só falar do movimento harmônico, do padrão harmônico, mas também da simetria que foi idêntica ou muito parecida, certo? Então temos aí 2, 3, 2, 3 confluências, padrão harmônico, simetria e aí mais uma confluência técnica, que é o meu RSI ou IFR, extremamente sobrecomprado. Deixa eu só continuar aqui. Muito bem! Tirar a ferramenta de desenho. Então este cara aqui estava sobrevendido, perdão, sobrevendido, certo? Então eu tenho confluência simétrica, eu tenho suporte anterior, eu tenho padrão harmônico e IFR, o que nos dá uma entrada. Ah, mas eu vou entrar aqui em qualquer candle. Cada um tem o seu setup. A única dica que eu vou dar aqui nesse gráfico é que, nesse conteúdo, perdão, é que se você achou o seu trade, se você analisou no 30 minutos, o gatilho pelo menos uma vez e meia é menor. Então, vamos supor o 10 minutos, seria onde eu estaria procurando algum tipo de gatilho. Vamos achar ele aqui. Legal, está aqui neste cara. Muito bem! Aqui eu poderia estar procurando um gatilho, cada um tem o seu, cruzamento de média, certo? Um higher, higher, higher close, como foi esse caso aqui, ou um fundo menor. Certo? Para operar. E aí eu sempre utilizo, sempre utilizo aqui as simetrias como alvo também. Então eu teria aqui o 17 como alvo, que foi aqui onde deu uma paradinha. E depois, para quem estava mais à vontade em operar comprado, poderia ir lá para o 25, no 32, perdão. Então, galera, é mais ou menos pautado nessa situação aqui de alguns pontos confluírem em uma região próxima, que você esteja com vontade de comprar ou vender, de negociar. E, obviamente, o risco sempre pequeno. Então eu tinha o risco aqui no price action anterior, esse era meu risco, certo? Esse era meu risco, tem aqui um fundinho anterior, para um retorno de no mínimo aqui, certo? Eu coloquei as duas simetrias, davam mais ou menos um retorno aqui e o outro mais aqui em cima. Então, traçando os famosos retângulos que eu gosto de usar, ficaria aqui como risco, né? Vamos pôr aqui como risco. E um retorno, dependendo de onde você entrou, maior, mas pelo menos aqui o retorno, certo? Para quem estava mais animado, reteste das máximas, bum! Então é importantíssimo ter o risco retorno saudável, é o mais importante. E, lógico, o cenário tem que condizer com aquilo que você deseja, né? Pô, eu estava querendo comprar, então beleza, vamos procurar suporte e não resistência. A mesma coisa aqui, nessa situação, deixa eu só colocar um gráfico maior, senão a gente vai ter um pouco de dificuldade. Aqui no gráfico diário, a gente rompe resistência anterior, certo? Rompemos aqui, bum! O que a resistência tende a ser suporte. E eu já tinha aqui no meu gráfico, este cara aqui, ó. Bom, repetindo ali, beleza? Se eu colocar meu IFR, deixa eu só tirar ele aqui rapidamente, beleza? Se eu colocar meu IFR, novamente o IFR estava dando uma situação de sobrevenda, na região onde eu queria comprar, tinha meus dois pontos. E aí, eu posso escolher tanto o price action mínimo aqui para definir uma zona de stop. Cada um tem a sua estratégia, mas aí se eu analisei em uma hora, a gente desce lá para o 15 minutos, ou no 10 minutos mesmo. Para analisar o price action, nesse caso, o mercado fechou, né? Então, já abriu com gap. Mais uma abertura com gap como essa. A gente já pode traçar aqui objetivos. E ver se para você vale a pena estar comprando ou vendendo. O importante é juntar confluências. Então, nesse caso, eu juntei uma simetria com o IFR, com o price action anterior, o que era resistência. Tende a virar suporte. Lógico que o mercado não é perfeito, né? Ele não veio aqui exatamente aqui para formar um fundo duplo aqui, sei lá, algo assim. Ele parou um pouquinho antes, certo? E aí vai o trader ter essa ganância, eu diria assim, de tentar operar com risco curto e com uma projeção de retorno bem maior, tá certo? Então, é mais ou menos isso que eu queria falar aqui no vídeo de hoje, né? Para que vocês tentem adicionar desculpas ou confluências a um possível trade, né? Se você está curioso em saber quais são as desculpas ou quais são os fatores no qual eu levo em consideração para operar, eu tenho no portal Violinada um curso sobre a estratégia que eu utilizo para day trade no mini índice e no mini dólar, certo? É um curso avançado, eu utilizo no curso 11 módulos em cima da plataforma ProfitChart. Então, você tem que ter contato com a plataforma, você tem que saber um pouco de price action, você tem que operar, tem que estar operando já, porque é um curso avançado para traders que já estão no mercado. Caso você tenha curiosidade em saber um pouco mais, o link está na descrição do vídeo, bem como se você não entendeu nada que eu falei nesse vídeo aqui, eu tenho dois outros tutoriais para tentar ensinar a vocês o que é um gráfico de preço, o que é suporte e resistência, o que é um candlestick. Tá certo, galera? Fico por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.